Vocês estão bem? Nós já íamos chamar reforços. Deixa comigo. Mostre o caminho. Vamos logo atrás. Tá indo, chefe. Então o Fisk tinha vocês na coleira o tempo todo? Prego. Agora essa imagem não sai da cabeça. Acabei com ele! Então o plano de vocês não deu certo. Que tal... Oi, Yuri. Os caras da sua equipe estavam sob o comando do Fisk. A boa notícia é que eles eram a última linha de defesa do Willy. Estou na porta do escritório dele agora. Acaba com ele. Agora. Com prazer. Escrevendo a biografia? Não esquece do hífen entre Spider e Man. Prepare o helicóptero. Vai ser rápido. Estou surpreso que chegou até aqui. Mas sua polícia Acaba agora. Ah, você sabe que eu ainda estou te vendo, né? Oito anos dessa insolência. É pra mim? Não precisava. Preciso de uma defesa. Tá recarregando. O que está fazendo? Como isso é possível? Que foi, Willy? Você parece nervoso. Eu vou destruir você. Pode vir com tudo. Estorbo desagradável. Aguenta, filho. Aguenta a balona. Isso, meu abertura. É pernas. Ah! Você é o grande erro dessa cidade. Eu ia dizer o mesmo pra você. Vocês sabem o que fazer. Cerquem ele! Já me disse, oi. Não quero, Deus. Não, eu vou te cuidar. 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 Finalmente vai pra Riker, hein? Olha, acho que você tem mais inimigos lá do que eu. Se você acha que isso é mais do que uma mera inconveniência... Oh, tenho que ir. Olha, boa sorte, Willy. Tô achando que você vai precisar. Idiota! Sou eu que mantenho a cidade em ordem. Um mês! Em um mês você vai sentir a minha falta. O Kingpin vai pra prisão. É o fim de uma era. Acho que eu devo comemorar. Talvez tirar umas férias. Uma coisa me dá uma vez. Um mês.